Agora vamos de Goiânia e Goiás que se enfrentaram lá no estádio Olímpico. Aperta o play aí e vamos para o que de melhor aconteceu no jogo. Olha o galo, olha o galo, olha o galo, vai fazer o gol. Passou pertinho. Agora é o Verdão. O Léo foi no... Olha o Verdão. Olha que jogada bonita. É do Paraguaio, né, rapaz? Tira daí, menininho. Ninguém tira, a bola fica perplicando ali na área. Agora é o Goiânia de novo, no segundo tempo. Chuta, olha o Tadeu, Tadeu, segura, Tadeu. Cruzamento na área, sai Léo, tira de qualquer maneira, chuta a bola, vai para fora. Rapaz, o Goiás criou as melhores oportunidades. Olha a defesaça do Léo. 0 a 0, como é que fica agora? O jogo da volta será domingo. Domingo, 4 da tarde, na Serrinha. Quem vencer estará na semifinal. Empate de 0 a 0, 1 a 1, 10 a 10, 1 a 1, decisão nos pênaltis. Assim como o Vila, quem vencer aí também estará classificado. E graças a esse empate aí, o Goiás perdeu a primeira colocação geral no campeonato. Daqui a pouquinho tem a classificação.